Oi pessoal, hoje eu convido vocês para tomar um café comigo, um café, porque hoje eu estou com todas as coisas gostosas da tarde para comer enquanto eu converso com vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre o jeito que eu faço para procrastinar sem procrastinar, de verdade, assim, sabe? São maneiras criativas de usar a procrastinação ao seu favor durante o dia a dia. Então, cada um pega o seu café e vamos conversar. Ontem eu passei o dia inteiro andando aqui por São Paulo para entregar currículos para as editoras, né? Porque eu sou nova aqui, eu não conheço ninguém da área. Então, como divulgação por e-mail não está funcionando, né? Eu resolvi ir direto nas editoras para entregar um currículo e falar um pouco sobre o meu trabalho. Então, eu passei o dia inteiro andando e hoje eu estou como uma velha de 80 anos. Hoje é um dia que eu realmente não acho que as coisas de trabalho vão render. E uma das coisas que eu faço nesse tipo de dia é crochê. Aqui tem um que eu estou trabalhando agora, que é um squirtle. E tem um na minha bolsa aqui, que é um Pikachu, na minha bolsinha da Sakura. E o legal de se fazer crochê é que além de relaxar e tirar um pouco somente de um trabalho que às vezes não está indo como você gostaria que fosse, é que gera coisas legais. Eu consigo fazer chaveiros para as minhas bolsas e mochilas. Outra coisa legal de fazer quando você está num desses dias que as coisas não funcionam é ler. A leitura, além de ser relaxante como crochê, ela ainda traz elementos de imaginação. E hoje em dia, com o Kindles da vida, né? Que no momento eu estou lendo, inclusive, os Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E hoje em dia, com esse tipo de dispositivo, você pode ler realmente em qualquer lugar. Você não precisa ter coleção de livros gigante na sua casa. Você só compra eles digitais. E tem um momento de relaxamento e de procrastinação criativa, como eu chamo. Outra coisa que eu faço quando eu estou nesses dias é caminhada. Principalmente agora que eu estou aqui em São Paulo, é muito bom sair para caminhar. Você acaba conhecendo lugares novos e tem inspiração visual. Principalmente agora que eu moro na Liberdade. Então, eu consigo ver coisas muito legais por aqui. Tem muito verde, muita natureza, comparado com a cidade que eu morava antes, que quase não tinha árvore. E é exatamente por isso que eu gosto muito daqui. Então, caminhar, caminhar sem compromisso, além de ser um bom exercício físico, é ainda uma boa fonte de inspiração visual. Agora eu vou falar de algo que se você for ilustrador ou trabalha com arte, com música, com qualquer coisa que envolva criatividade, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Trabalhar com o que você gosta é uma necessidade física, às vezes. É como você ficar sem trabalhar com o desenho, no meu caso, é como se eu ficasse sem respirar, sem comer ou algo do tipo. Mas, às vezes, eu não estou muito afim de trabalhar nos desenhos importantes, sabe? Que eu vou lucrar alguma coisa com eles. Às vezes, o resultado do trabalho que você faz dessa maneira, ainda é um resultado aproveitável, né? E você faz sem o compromisso de fazer. Então, isso é uma maneira também de você tirar a sua mente de um projeto grande e trabalhar em algo menor, algo que já estava na sua mente há um tempo e você estava afim de colocar em prática, no papel ou numa música. E é isso aí, gente. Essas são as maneiras que eu utilizo para quando eu quero procrastinar, eu procrastinar de uma maneira criativa. Obrigada e bom café para vocês! Tchau!